Recebido o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Estou procurando outra palavra para teaser, o que poderia ser? Uma palavra em português, mas enfim, são detalhes, uma prévia, né? Da nova camisa que o Observatório vai lançar, é a camisa do torcedor antirracista. Já tem dois detalhes aqui, estão publicados na conta de Twitter e já está fazendo grande sucesso. Parece que ela vem, diz aí, estagiário. É a brincadeira que o Observatório faz aqui na sua conta do Twitter. Muito legal a iniciativa.